Música Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Caralho, eu ia gravar aqui, o que que aconteceu? Estavam, dispararam aí adentro na discoteca Deram o tiro na discoteca? Discoteca Discoteca Caraca Meu Deus do céu Vamos a outra discoteca E aí pai, deu ruim aí? Não, não, a gente tá fazendo um pé de tiro lá dentro Caralho, filho E aí pai, deu ruim, pai? Deu ruim, pai, vou tirar o pó Dá pra gravar você falando aí, pai? Dá, dá, dá O que que aconteceu aí, pai? Pô, bagulho deu ruim Tá bom? Deve ser um balado de São Baiatu, balada de Baixada Vocês são do Santos, pai? Deu ruim aí? De São Vicente, filho, São Vicente Caralho, deu ruim na balada por quê? Deu ruim, bagulho, me errou, filho Nem eu sei o que eu pergunto Derrubar, ele, derrubar Mas deu tiro pro alto, o que foi? Ah, os caras devem ter dado tipo pro alto lá, mano Bagulho bandeirou, já era Agora vai ter que ir pra quebrar O cara é milhão na rede social, pai, ju Aquela mansão dele lá, pode ir Ah lá, pai Ele foi lá na terra, lá qual é a cidade lá que tu foi lá, pai? Ah, os caras... Caralho, acho que deu ruim, mano Moeou aqui, hein Estão com medo, meninas? Sim Mas Deus sempre faz as coisas muito certas Porque a gente se atrasou hoje Tá vendo? Sim Meu Deus, que perigo Segura Meu Deus, como a gente vai entrar na rede de Conorme aqui? Sua sangra é perfeita Está desangrándose, meu Deus, por amor de Deus Sua sangra é perfeita? Sim, sim, olha a sangra na rua Caralho 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 Isso é pra onde está, né? Não Deus, meu Deus Que estes bem, por favor Tá bom Caralho? Sim Caralho Estão com medo? Muito Muito medo Muito medo Não Paragüem, eu vim? Não, não, realmente Eu nunca estive na festa dessa Nunca Nunca, por hora? Nunca, nunca Que eu tenha visto, mas passa, mas nunca vivemos Mano, só evoluindo, só progresso Caraca, Guaraviton, mano Como é que dá a sensação de você ver uma parada em todos os mercados Qualquer venda tem um Guaraviton E a gente ter patrocínio dele, tá ligado? Realmente um patrocínio É uma empresa que tá apoiando, que tá junto, que tá acreditando, que acreditou Em todos os projetos, mano Caraca, mano Mano, só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês aí por estar junto, estar acompanhando Tá comentando, tá fiderizando E se vocês verem É... O Guaraviton, lembra da gente Marca de água deles também Minalice Tá com a gente aí também No mesmo grupo Só fiderizando Fica aqui Caraca, essa puta que pariu Ô, senhor Jair, vamos levar em quadra aqui, hein, Jair Caraca, três elementos, pai Se alguém tentar brotar, três denúncia já Três denúncia, pai Três denúncia Entra no personagem aí, pai, agora Bom, eu e o meu filho, sagrado Caraca, já levou em quadra, hein, pai Você é de onde, velho? Ceará Ceará, menino Isso é engraçado Esse cara apareceu lá no... Rede TV, lá no Siqueira Meu? Foi Foi mesmo E aí, Jair, esses elementos na sua porta aí, Jair Gente boa? Oi, mãe, olha Não sei Tá bem, Jair? Quer comprometer lá? Quer comprometer lá? Que codiguinho, mano? Ô, o gato tá aí? Hã? Eu vou querer dar o codiguinho pra ele Quem? Quem tá aí? O gato O gato tá aqui não, pai Não é ele não? Não, onde? Ali os cabos que era ele Não, o gato vou ver ele amanhã E você joga Free Fire com esse celular aí? E aguenta? E aí? Dá pra jogar Free Fire aqui? Deixa eu ver aquela foto ali A sua foto, foto E aí? Ai, porque eu gostei daquilo E aí? E esses menores aí, Jair? Eu era assim quando eu era criança ou não? Era nada Eu era Vivia de pé sujo Jogaram sujo O Moel? Cheio de catar o nariz Cheio de catar o nariz Cadê o Moel? Catar lá em casa E você é o que, do Moel? Nada Sou irmão dele, ó Ó, joga Caralho, é por isso que, galera Por isso que o Free Fire ficou famoso Mano, dá pra jogar de qualquer celular do mundo Quando eu pegar o código, eu vou te lançar E você sabe, como é que você pega o código? Tipo, eu tô na análise Daí eu vou Eu entrei no Free Fire e eu carrego Como o que? Eu vou lá Eu entrei no Free Fire Daí você tem que pôr de 10 Daí você tem que pôr de 10 Com o Free Fire Ei, meu nome, chega aí Você sabe pôr o código no celular? Como é que põe? Nem eu sei Tipo, você vai lá e dá o Free Fire Ó, você aperta Daí você vai pro negócio Você vai ver Daí você vai lá e aperta Daí Daí você cai em volta Daí você pode comprar Eu vou comprar o Alok Do Lula? O Lula tá se candidatando? Saiu o Lula Saiu o Lula Vai se candidatar o quê? Não, é sério Para, tio Olha aí, viu, o cara com a bandeira do Lula Eu vou comprar o Alok Alok? Pra que você quer comprar o Alok? Ele já tem Caralho, esse cara tá de olho até no meu bone, né, mano? Você viu, Jai? Vamos arrumar o código pra vocês, fechou? Ele joga também Eu jogo Ah, tá mal Cada toda joga Joga Free Fire também, Jai? Você sabe o que é isso? Não sei nada Eu sei o que é isso O que é isso? É hoje É hoje O que? Pode vir Acho que sai toda sexta pra mim Tá metendo o Lula Laca Tá no telefone Hoje todo mundo Amanhã eu vou ganhar a sala Até a minha vida Quer tirar uma foto comigo, mano? Aí sim Aí quebrada venceu, tiozão Não, não Mas qual que você quer aí? Cagar aí, caixa d'água lá no Pira, no Arizona O que que foi, pai? Qual que foi o assunto aí? Tá gelado, pai Tá com medo Qual que foi o assunto? Manda a ideia, Broncos É o seguinte, rapaziada Eu vou pedir pro Broncos levar ele Na quebrada ali Onde o cara entra e ele não sai É Só que Tem que ter ideia pra sair Tem que ter ideia pra sair Então você vai entrar Só que pra sair tem que ter ideia Acabei de ter um fim Oxe, mas você teve um fim Não, só a mulher que teve É, pai Tá parindo também que eu não sei Vai tá em chocão Vixe, isso aí galado Não, pai, mas entrar é de boa Passa aí Tem que ter ideia Aí o Broncos Aí eu vou te falar um bagulho Dessa ideia que você acabou de falar Acabei de ter um fim Os caras falam Vixe, passa aí Você tendo um fim Ou só a mulher? Cara, aí já foi Daí errado, não foi? Porra, já vai ficar amarrado Cabisbaça Os caras já vão ver Se a Santana Lejeira Pega ou não pega Viu, cabisbaça Bora ali na favela com nós Mas tem que ir nesse estilo mesmo, né É, uma boleta na canela E tem que usar o... A tornozeleira, pá E aí, você tá com medo, pai? Acabei de sair de Venceslau Naquele modelo Você é doido, pô Eu nem conheço a parça Não vou chegar Mas aí tem o Broncos, pai Pode desenrolar Você não apoia, viado Pô, pai Vamos Vai também Tá com medo porque veio É, tio E aí, Jair Será que esses caras Conseguem sair da favela, Jair? Não, a gente tem que começar Ficou ruim pra eles, Jair? Não sei, só ele, só ele Só o Jair já falou Jair, ó Quantos anos de Verônia, Jair? 60 60 anos de Verônia E tá falando que tá difícil Pros caras, pai Aí, Jair Vai dar difícil Desse jeito aí Travando, né Travando, pai Então nós vamos entregar A cesta básica ali, galera Vai... A cesta básica Vai ser o... E aí, qual que é a missão, pai? Pega a bilhete Não, qual que é a missão Que te deram agora? Invadiu uma favela? Já mata, né? Não, invadi Que eu digo É ir lá na favela Tá com medo? Tá com medo, Rony? Olha aí, ele tá com medo Tá com medo Tá A gente tem que sair vivo Vai aí, pai Vai Você tá com medo Não, vai pra cê Tá com medo Vai pra onde? Vambora Eu sou barra de família Vambora ali no carrinho Com nós É, cabisbaixo Vambora ali, moço Comprar um meck Não, vê Se o bicho quer levar Mais pra outra Tem meck no meio da favela ali, mano Tem que sair vivo Ô, Ronyel Bora encher aqui Meck no meio da favela Bora aí, pai Ajuda nós E todos esses A cesta básica foi Feita pela NAI A NAI chegou junto aí, né Pra ideia nossa Então só sendo distribuída aí pela NAI E vamos fazer essa ação aí, mano Só que quem vai levar é os É o Bronx, pai Só a missão é essa Nem, não, doido Oxe, os caras tem que Ditar com o biscoito, não é não, velho Pode ser também, não Tá vendo aí, sabe Rainha da mansão, doido Oxe, pode ver se bichar, hein Os caras ditar com o biscoito Não vai passar só pra mim Aguenta não Obrigado Obrigado Oi, espera aí Deixa uma aplausa Obrigado